Nossas igrejas espalhadas pelo mundo são o amparo de Deus na vida de muitos brasileiros que moram fora. A Jaqueline participa da nossa igreja em Portugal e é abençoada. Eu vivo em Portugal desde 2001, frequento a Igreja Internacional da Graça de Lisboa, que é a sede desde 2006. Em 2008 eu fiquei desempregada, comecei a contribuir todos os meses com determinado valor fixo da Casa de Deus. Isso foi em 2010. No final de 2010, não foi nem, não passou nenhum ano. Consegui comprar o meu apartamento, Deus preparou tudo muito além do que aquilo que eu pedi, do que aquilo que eu esperei, do que aquilo que eu imaginei. Deus me deu muito superior. Eu nem conseguia acreditar que nós tínhamos possibilidade de comprar aquele apartamento, mas o Senhor colocou tudo na nossa mão. Nesse período todo, em que de 2008 até agora, 2018, passaram-se 10 anos. E nesses 10 anos aconteceram muitas situações, muitas dificuldades, muitos problemas pelo caminho. Mas graças a Deus o Senhor tem sempre nos dado graça e sabedoria. Além de me tornar patrocinadora, eu fui colocando como patrocinadora também as minhas lojas. Porque para a honra e glória do Senhor Jesus, em 10 anos, quem estava desempregado em 2008, tudo mudou. O Senhor virou a minha vida ao contrário. Nesse momento nós temos 4 lojas, nós temos 10 funcionários ao nosso encargo. E o nome do Senhor é glorificado sempre. As minhas lojas são patrocinadoras e eu também sou patrocinadora do programa de televisão. E graças a Deus, Deus tem cumprido o seu propósito nas nossas vidas. O ano passado foi melhor do que os anos anteriores. Portanto, todos os anos, a nível de negócio, tem sido melhor do que o ano anterior. Portanto, tem sido uma bênção. E Deus tem cumprido a sua palavra e tem cumprido a sua promessa. Portanto, é importante sermos patrocinadores. É importante ofertarmos. Através do compromisso dela e de tantos outros patrocinadores, o Evangelho Pregado traz a vida. Eu vivia a noite toda, andando dentro de casa, já tinha planejado até me matar. Eu ia comprar aquele veneno de rato para me tomar. Aí eu assisti no jornal, aí aquele homem falando, disse, o senhor não está falando coisa que não deve ser. Aquilo tomou, quando furou meu coração. Aí eu fiquei assistindo. Aí eu digo, olha, eu vou atrás dessa igreja. E todo dia eu digo, agora eu vou, não deixo de assistir esse programa mais. Até hoje, estamos firmes e fortes. Minha vida mudou, eu só vivo na igreja desde esse tempo. Graças a Deus. Me tornei patrocinadora pela minha saúde, porque eu era uma pessoa depressiva e eu tinha gastrite cônica, com a presença da bactéria H. pylori e erratiato no esôfago. Então eu não conseguia me alimentar direito, não conseguia comer. Tudo que eu comia eu botava para fora e tomava medicamentos atrás de medicamentos e não mudava nada. Então, quando eu decidi me patrocinar, eu vi que mudou. Eu comecei a comer, comecei a me alimentar bem, comecei a engordar, porque eu pesava 40 quilos e cada vez mais abaixando. Agora eu já estou sentindo que está cada vez mais aumentando, entendeu? Então houve, quer dizer, uma mudança, né? De lá para cá. Glória a Deus, tudo foi mudado. Essas sementes de amor poupam os finais tristes e a dona Cecília é resgatada por Cristo. Eu queria morrer, porque eu perdi meu filho, tenho sete anos, vou fazer oito. Dentro de um ano eu pelejava, queria suicidar junto com meu filho, mas aí ligando a televisão eu descobri um missionário. Aí ele falou tudo que eu estava sentindo, aí foi uma chamada, enfim, para Jesus. Obrigada, um abraço. Perceba o quão valioso é esse chamado. Devolvemos a alegria de viver através do nome de Jesus.